Demais membros da mesa diretiva, nobres vereadores, a família do Sr. Luiz, o público que nos acompanha através das redes sociais, funcionários e colaboradores desta Casa de Leis, boa tarde. Eu inicio o retorno do nosso recesso, que nem foi recesso assim, nós tivemos quatro sessões extraordinárias durante o período de recesso, da qual foram aqui debatidas importantes projetos do Executivo com relação a gastos, da qual o nosso município vai desenvolver nos próximos meses. Falo também o retorno da minha indicação, da qual eu fiz sobre o livro Contando História de Guaíra. Então, nós tivemos o retorno da Secretaria de Turismo, em nome do Marcelo e do diretor, do Lucas, da qual eu me coloco à disposição para colaborar e acompanhar o projeto e a licitação do mesmo. A família do Sr. Luiz, sejam bem-vindos a esta Casa. É um motivo de muito orgulho saber que um ente querido como ele, da família de vocês, coloca, então, em homenagem desta Casa, a partir da vereadora Karina, e quanto a pessoa do Sr. Luiz contribuiu para o nosso município. Há quanto tempo transportando nossos alunos e pessoas dentro da nossa cidade. O nosso respeito, então, à família e os nossos sentimentos pela perda. Eu fico por aqui e volto nos cinco minutos. Obrigada. Aproveito a oportunidade de falar também sobre a colocação que o Beto fez com relação ao gosto cinza. No nosso recesso, nós tivemos um acidente com uma criança de cinco, seis meses, que provocou o engasgamento e acabou vindo a óbito. Nós colocamos em pauta um projeto do Abraço da Vida. Tivemos aqui, na ocasião, a demonstração do Corpo de Bombeiros. Esse projeto tinha 60 dias para ser colocado em prática. Até o presente momento, ele não está ainda em vigor. Então, essa semana passada, encaminhamos um ofício solicitando que ele seja urgentemente colocado em prática. Porque, às vezes, aparentemente, aquilo que não é tão importante, ele passa a ser essencial para uma vida. E nós tivemos aí um caso bem claro, da perda dessa criança, que se de repente tivesse visto, ou em algum local, o cartaz colocado em lugares públicos, teria tentado fazer a manobra, que é a manobra de Heimlich. Então, eu peço que o Executivo acate, por gentileza, essa solicitação. Aparentemente, como volto a dizer, pode ser um projeto que não tenha tanta importância. Porém, em casos extremos, ele pode, sim, ajudar a salvar uma vida. Lembrando da nossa campanha da dignidade feminina, ela vai até o dia 21 de agosto, encerra-se com uma corrida, a segunda corrida da dignidade. Então, eu peço para o nosso comércio que participe. Os absorventes arrecadados e os kits de higiene serão distribuídos às escolas do nosso município. O ano passado, nós conseguimos contemplar todas as escolas e algumas entidades, inclusive indígenas. Então, é de grande importância a participação de todos. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre a minha indicação, que eu deveria ter falado nos 10 minutos, mas eu acabei me empolgando com outras coisas, e esqueci de fazer o comentário. Quando nós analisamos o significado da palavra cuidar, no dicionário, ela vem como prestar atenção a alguma coisa. E a indicação foi relacionada a esse cuidado. Então, encaminhei para que, de repente, o Executivo forneça curso de especialização para cuidadores de idosos, cuidadores de crianças, pessoas com deficiência, para que estejam habilitados a cuidar dessas pessoas que tanto necessitam desta ação. E finalizo a minha fala com grande pesar a família Nandi. Quando um professor vê a perda de um aluno, um ex-aluno, no caso de Ovan, nós, professores, também somos como segundo pai e mãe desses alunos e ex-alunos. E, com certeza, uma parte de nós vai junto quando a gente perde alguém tão querido. Então, que a família seja consolada por Deus, que não perca a fé e a esperança, porque é a única coisa que nos move. Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Obrigada.